Olá, eu sou a Marisa Ramírez, autora dos livros Exercício e Teoria Musical e Harmonia e hoje trago uma boa notícia para você, dono de escola de música. Estou abrindo minha sala de aula virtual totalmente interativa para parcerias de escolas de todo o Brasil. Trata-se de aulas semanais ao vivo, seu aluno poderá tirar dúvidas comigo na hora que também ficam gravadas essas aulas para que ele possa acessar depois quantas vezes quiser, acessar como? De tablet, celular, computador, da onde ele estiver. Além do mais, ele receberá atividades escritas e também auditivas para fixação do conteúdo. Semanalmente isso, hein? E terá também um grupo no WhatsApp para plantão de dúvidas. Quer conhecer um pouquinho? Boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Tá tudo certo? Tô vendo também? Tá tudo ok? Tô vendo sim. Legal, Maria. Tudo bem, Maria? Oi. Você tá me vendo bem, ouvindo? Tudo certo? Perfeito. Tá ok. O que mais que se fala sobre som? Alto, baixo... Logo de cara, vocês estão enxertando aí a tela? Sim. Sim. Todos vocês conhecem. Nossa, como eles são tímidos, gente! Entre em contato comigo e vamos crescer juntos com qualidade, responsabilidade, conteúdo e inovação. Saúde. Saúde. Legenda por Sônia Ruberti